Quem que é que tá aqui? O seu melu Vamos tirar uma foto? Vem aqui na frente, aqui na bolinha verde Olha, tá dando tchau, Davi Olha lá Aí, pronto, eu tô filmando Tá quase caindo, vai cair Olha, tá de máscara também, viu? É verdade, tá de máscara Tchau Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Só não pode pôr a mão na frente É, assim Gente, eu tô segurando A câmera tá essa aqui Mãe, dá pra virar? Você? Aqui E agora eu vou virar Mas tem que tirar tua mão daqui, ó Aqui é uma câmera E eu vou virar Não, pega assim, ó Eu vou virar Gente, agora Agora eu filmar Eu tô filmando E esse aqui É um lapinho Essa sou eu aqui Que tô perto deles Né? Não, eu tô pisando lá Olha, gente Olha Não, eu tô aqui Tão na cadeira dele Ho, ho, ho Ho, ho, ho Olha isso, Papai Noel tá dormindo aí Hora, Papai Noel Você tem que entregar os presentes, Papai Noel Olha Olha, o caramelo Caramelo tá lindinho Caramelo Os filhotinhos do caramelo Gente, nós vamos Voltem Voltem dentro do vídeo Pra ver os filhotinhos do caramelo Voltem pra ver o caramelo Ah, mãe, filma eu Gente, eu vou descartar Nossa, como você consegue de costas Nossa, como você consegue de costas